Moradores de Conselheiro Pena, gente, eu quero mandar um abraço pra Conselheiro Pena aqui. Meu Deus, moradores de Conselheiro Pena foram surpreendidos por uma tromba d'água, né, que atingiu a cidade na madrugada dessa quinta-feira. Dá uma olhada nas imagens de Conselheiro Pena, gente. Se não é de cortar o coração da gente. Meu Deus do céu. Esse vídeo aí, por exemplo, o rapaz que tá narrando esse vídeo, ele fala assim, aí, ó, que é uma oficina, os carros dos clientes, tudo indo embora na enxurrada. Meu pai eterno. A forte chuva causou diversos transtornos a grande parte do município. Eu tô falando aqui, mas deixa eu chamar a Alessandra Garcinha, que é ela que tá acompanhando de perto. Alessandra, tromba d'água em Conselheiro Pena, meu Deus do céu. É, Nico, essas imagens que a gente vê aí agora, né, essas imagens, elas falam muito, mas muito mesmo daquilo que foi essa tempestade que caiu sobre a região de Conselheiro Pena na madrugada de hoje. Em alguns pontos, principalmente no centro da cidade, a altura da água ultrapassou uns um metro e meio. Apesar de ser mageada ali pelo Rio Doce, o que transbordou mesmo foi o rio, foi o córrego, aliás, né, o córrego João Pinto, que é o córrego que corta ali a cidade, próximo ali à delegacia, inclusive. Os institutos de meteorologia estimam que tenha chovido na cabeceira desse córrego 200 milímetros e num pouquíssimo espaço de tempo, 20 minutos. E com isso, provocou esse alagamento todo, essa destruição toda ali na cidade. O Corpo de Bombeiros de Resplendor atendem o município, as equipes, elas permanecem na cidade, né, até o momento não houve registro de pessoas feridas ou mesmo desaparecidas. Mais cedo, Nico, eu conversei com o morador da cidade de Conselheiro Pena, ele contou um pouco de como que estava o drama dessas pessoas lá na cidade. Falou que assim, que a água já baixou, né, já saiu da maioria das ruas, mas ainda tem pontos com alagamento, pontos ainda críticos. E o que as pessoas registram lá agora é a tentativa de resolver isso tudo, comerciantes que estão lá buscando, né, ter alguma coisa lá ainda, buscando ver o que sobrou, né, fazendo aquele rescaldo lá daquela situação. E pra entender a dimensão disso tudo, Nico, a cidade de Conselheiro Pena, como você bem disse, né, você conhece lá também, é uma cidade que tem um polo comercial muito forte, é referência ali pra grande maioria das cidades daquela região. Então as pessoas vão pra Conselheiro Pena pra comprar alimentos, pra comprar roupa, enfim, é um comércio que movimenta não só a cidade, mas a região toda, é uma referência ali. Então agora, com essa situação, né, os comerciantes que foram muito, muito, muito atingidos, perderam muitos das suas mercadorias, então esses comerciantes agora, eles têm que recomeçar, né, refazer, se refazer aí pra dar sequência. E acredito, né, que isso deve ainda demorar um pouquinho, mas essas pessoas aí tiveram muitos prejuízos e esse impacto na economia, com certeza, deve ser uma das situações piores que eles vão ter que enfrentar ali. Só um, a título de informação também, a última enchente que teve ali na região de Conselheiro Pena, na cidade de Conselheiro Pena, que causou uma devastação tão grande, ou até mesmo maior do que essa registrada aí, foi em 2013, Nigo. É com você. É, obrigado pela informação, viu, Alessandra. Deixa as imagens aí na tela aí, tira, Alessandra. Deixa a imagem aí, as imagens de Conselheiro Pena, o diretor, isso. É, primeiro, pra prestar nossa solidariedade, né, gente, a nossa região leste, nordeste, né, o Fantônio também tem falado de muitas catástrofes, né, lá na região do nordeste mineiro. A nossa região leste e nordeste, assim, está sendo assolada por esse aguaceiro, né. Tem uma série de coisas aí, aí teria que conversar com ambientalistas, climatologistas, pessoas que estudam a área, pra eles exatamente falarem tecnicamente. Não é o meu caso, eu não sou técnico, e nada disso aí. É, o que eu quero só ressalvar aqui, é que a quantidade de coisas que tem acontecido aqui, né, na nossa região, né, muita água, muita... E Alessandra, quando fala assim, né, de uma região comercial importante que é toda devastada, eu ficava pensando aqui, né, olha só, isso aí é pra, isso aí é pra, assim, é pra amargar a alma da pessoa, né. Mas além dessa questão material toda que está envolta nisso, eu fico pensando no aspecto emocional, né. Porque a pessoa, pra recuperar o emocional, o comerciante, rapaz, na hora que ele vê o comércio dele sendo tomado com aquela água, ele já pensou? Lógico que vende celulares, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Um aparelho celular, no mínimo, aí R$ 1.500,00, né, Alamoninha? R$ 1.500,00, R$ 2.000,00, os mais sofisticados R$ 4.000,00, R$ 5.000,00. Aí, a mercadoria, o investimento dele está todo ali no estoque. Como é que a pessoa tem emocional pra se levantar disso? É difícil, é muito difícil, é muito difícil. Claro, as imagens são de Conselheiro Pena, a gente presta a nossa solidariedade, mas, usando o exemplo de Conselheiro Pena, a gente presta a solidariedade a toda a nossa região, né, gente? Assolada, né, assolada nessas últimas semanas. Valadares foi varrida por um vendaval, por uma tempestade no sábado, teve mais chuva na madrugada de segunda, tarde de segunda, e agora Conselheiro Pena, né? Meu Deus!